Os mosasauros são répteis pré-históricos que se tornaram os principais predadores dos oceanos no final do período Cretáceo. Muitas pessoas são fascinadas por essas criaturas, desde sua primeira aparição em filme no Jurassic World. Antes de me perguntar sobre aquele réptil aquático que aparece em Jurassic Park The Game, na verdade se trata de um Taillosaurus, que é da mesma família do mosasauro, o mososaurídeo. Muita gente tem dúvida de qual que é a espécie, então tá aí respondido agora. Mas a pergunta que não quer calar é, de onde tiraram o DNA do mosasauro? Como foi obtido? E é aí que começamos a pesquisa. Se existe algo que todo fã da franquia Jurassic Park já está careca de saber, é de como se obtém o DNA de dinossauros, pelo menos na franquia, já que na vida real é impossível por conta da deterioração do DNA, que é justamente o embar. O embar, pra quem não sabe, é basicamente causado pela seiva das árvores, que acabam ficando petrificadas, a grosso modo de dizer. O mosquito, depois de saciar sua refeição, acabava por conta de uma ocasião, ficando preso na seiva da árvore, junto ao sangue dos dinossauros que havia se alimentado anteriormente. Passando algum tempo, acontecia a petrificação ou fossilização e o mosquito ficava preso lá dentro, preservando o DNA. Depois de muitos milhares de anos, escavadores acabavam encontrando esses embars e os cientistas retirando o DNA das diversas espécies que ali continham. Então, basicamente, assim que se obtinha o DNA dos dinossauros. Isso em filme, já que nos livros também temos outro modo, que eu vou falar mais agora adiante. Lembrando que retirar DNA de embar é o principal modo nos filmes. Mas eles também utilizam o outro. Antes do lançamento do filme do Jurassic World, onde veríamos o mosassauro pela primeira vez em tela, tínhamos muitas teorias que envolviam a aparição desse monstro. Até porque muita gente confundia aquele réptil aquático criado pela Telltale como sendo o mosassauro de verdade. Dentro dessas teorias, a pergunta mais recorrente era de como eles conseguiriam o DNA do mosassauro. Algumas pessoas sugeriram, então, a ideia do embar mesmo, do mosquito. Mas é muito difícil imaginar essa situação, já que os répteis aquáticos não estariam à mercê dos mosquitos nos oceanos. A menos, embora pouco provável, o mosassauro acabe encalhado na praia, mesmo vivo ou morto, e acabe sendo picado por esse mosquito. Meio impossível, mas até que poderia ocorrer. Então, por um longo período de tempo, se pensava basicamente que essa maneira era o mais provável possível. Até o lançamento do filme oficial. Outra teoria, mas dessa vez um pouco mais absurda, é que seria discutido que possivelmente eles conseguiriam regredir alguma espécie de réptil até o formato do mosassauro monstruoso. Porém, essa teoria é muito doida e não tem muito a ver na minha opinião, não faz sentido nenhum. Mas é uma teoria até que aceitável também, embora absurda. Agora vamos, então, para a maneira oficial de como que eles conseguiram obter o DNA. Além do Ember, existem outros meios de se obter DNA na franquia jurássica, que é através dos fósseis. Os fósseis são ricos em DNA. Claro que isso, como já mencionei antes, é ficção, já que o DNA já teria sido destruído por completo por conta da degradação em apenas 10 mil ou 50 mil anos. Não tem muita vida longa o DNA. Enfim, a prova definitiva de que o DNA do mosassauro de fato pode ter vindo dos fósseis e não do Ember, já que seria teoricamente possível e pouco provável, vem justamente através do site da Masrani, onde todos temos acesso. Se você for até o terminal, basicamente fazendo o mesmo processo que eu fiz no vídeo do espinossauro híbrido, que aliás vai aparecer aí em cima para vocês, você irá acessar um painel secreto, onde tem os arquivos de conversa e registro do Dr. Wu, e outros cientistas também. Se digitar 8 do 25 de 2000, lembrando que tem que ser em inglês, já que é língua original, teremos os registros falando basicamente sobre seu fascínio pela tecnologia atual e também sobre o recém-descoberto fóssil do mosassauro, que através de uma análise de ferro contida nesse esqueleto, eles conseguiram detectar sinais de DNA do mosassauro e assim conseguir realizar a extração. Além também de existir um vídeo oficial, onde o Dr. Wu comenta sobre o DNA que pode conter em um fóssil. Agora uma curiosidade extra. Além do mosassauro, nós também temos um plesiosauro. Ele iria aparecer originalmente em Jurassic World, mas a cena foi cortada do filme. Era para ser, na verdade, uma grande piscina em um lago, bem ali no centro mesmo do parque, habitada até por um plesiosauro e outras espécies juntos ao plesio, e os visitantes do Jurassic World poderiam visitar através de uma embarcação submarina, aonde ligaria vários monotrilhos internos. Seria muito interessante de se ver, embora tenhamos muito pouco sobre o plesiosauro, podemos deduzir também que ele foi criado através do DNA dos fósseis, assim como o mosassauro, já que ele também é um réptil aquático. Uma outra curiosidade muito interessante sobre o plesiosauro é que ele iria aparecer em uma série animada do Jurassic Park. Ele iria perseguir Tim e Lex através de um bote inflável que estaria tentando fugir da ilha. Só que, infelizmente, essa série animada nunca aconteceu e não tivemos a chance de ver este réptil aquático em ação. Também já podemos deduzir que o plesiosauro é um animal muito antigo do Jurassic Park, até da franquia no geral, até antes do mosassauro. Algo muito divertido. Aliás, é possível enxergarmos também um plesiosauro em uma tela de holograma em fotos oficiais da franquia Jurassic World. Essas fotos eram disponibilizadas no site da Ilha Nublar, do parque, porém atualmente eles foram invadidos pela DPG, o Departamento de Proteção aos Dinossauros. Então, de fato, podemos deduzir que o plesiosauro é um animal oficial, tanto quanto o mosassauro e o ictiosauros, que é outro réptil aquático da franquia. Aliás, é possível enxergarmos também tanto o plesiosauro quanto o mosassauro em jogos como Jurassic Survival, Jurassic World The Game, que é pra celular, aquele de construção de parque, e também Jurassic Builder. Se você quiser obter mais informações sobre o plesiosauro e o mosassauro, existe um dossiê do storyboard que foi feito para o Jurassic World. Lá contém algumas cenas que acabaram sendo deletadas e outras que permaneceram. Então é uma curiosidade bem interessante. É interessante a gente notar que o ano de 2000 foi onde a pesquisa para recriar o mosassauro começou de fato, através de fragmentos de DNA encontrados no fóssil. Sendo que o parque em si abriu em 2005, então eles tiveram até que bastante tempo para conseguir recriar o mosassauro. Lembrando que o mosassauro na verdade é fêmea, já que todos os dinossauros da franquia são fêmeas, eles criam só fêmeas. É claro! Mas como que ele cresceu tão rápido? Lembre-se galera, todos os dinossauros têm seus genes aumentados para se desenvolverem mais rapidamente, não se esqueça disso, beleza? Então temos aí a conclusão final de que o fóssil deu origem ao mosassauro, já que nele continha o DNA. Então o mosassauro em si não veio do Embar, e sim do fóssil. Bom, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, comentar aí embaixo o que achou dessa explicação e se concorda com tudo isso. E também não se esqueça de entrar no Discord, onde temos as tirinhas feitas pelo Téo, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo Arquivos Secretos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho